Você se lembra do ator Luiz Salém? Hoje, gente, ele já é um senhor de cabelos grisalhos, de 58 anos, tá? De cabelos brancos, barba branca. Ele deu uma entrevista bem bacana, lembrando aí os seus tempos auros na televisão. Contou que tá desempregado e também abriu o coração em relação a possíveis paixões, né? A possíveis paixões que ele quer, né? Arrumar um grande amor. Já, já, todos os detalhes pra você. Antes, um recado pra você que ainda não está inscrito aqui no canal. Pra fazer isso é rápido, é fácil. Basta você clicar no botão da inscrição. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho e minha gratidão. O ator Luiz Salém fez muitos sucessos na televisão. Mas tem alguns anos que ele não faz nenhum tipo de trabalho. E a crise, né? Tem apertado todo mundo. Ele contou, gente, que o brasileiro, no geral, a gente já sabe, né? Que não é fácil se virar nesse país. A gente tem que se virar nos 30 e com ele não é diferente. Tem que se adaptar a essa nova forma de vida. Sobre, né? Possíveis namoros. Ele disse que tem amigos, né? Que tem aqueles encontros, mas nada sério. Mas que o coração dele tá aberto pra novas paixões. Vamos, então, ver o antes e depois do artista. A gente vendo aí ao lado esquerdo da tela o Luiz Salém da última vez que ele apareceu na TV. E agora, no lado direito, uma foto mais recente. Ele cabeludo e já com barba grisalha. Bem diferente, né? Te encontro na próxima conexão. Tchau. Tchau. Tchau.